Posso deixar aqui um abraço e deixar também de parabéns, né? Você lembrou que minha filha fez 15 anos, dia 3 de janeiro. E eu quero deixar aqui uma abração pra ela no seu programa, tá? Pois eu vou pra você. Minha filha é princesa. Qual o nome dela? Bianca, como é? Bianca, ó, beijo. Coração, filha, vai te amo. Olha aqui, coraçãozinho pra você. Parabéns, que Deus te abençoe. E também deixando aquele parabéns novamente, pra mexer minha luz de velha carreira. Minha amiga, que sou o meu coração. Nossa, é vestido, hein? Vamos lá, abração. Aquele cristal que você me deu, está comigo e ainda tem o cheiro seu. Naquela manhã de um dia de domingo, você no meu colo e eu não for o seu. Naquele sofá, naquele lugar, virou tatuagem. O seu beijão, o seu cheiro é bom, vem andar comigo. O seu cheiro é bom, o seu beijão, você é o meu amigo. O seu beijão, o seu cheiro é bom, vem andar comigo. O seu beijão, o seu cheiro é bom, você é o meu amigo. Tirei seu batom, toquei o seu cabelo, peguei o seu rosto. Jura de amor, ao ver o ouvido, vem morar comigo. Aquele sofá, naquele lugar, virou tatuagem. O seu beijão, o seu cheiro é bom, vem andar comigo. O seu beijão, o seu cheiro é bom, você é o meu amigo. O seu beijão, o seu cheiro é bom, vem andar comigo. O seu beijão, o seu cheiro é bom, você é o meu amigo. O seu beijão, o seu cheiro é bom, vem andar comigo. O seu beijão, o seu cheiro é bom, você é o meu amigo. Você é o meu amigo. Você é o meu amigo.